Vou usar o meu tempo, por favor. Só um esclarecimento a respeito da eleição ainda, da composição do conselho. Essas duas matrizonas que não existem, né? E que se eles constituem tal, esses dois, não, esses quatro concedentes, eles vão ser mantidos enquanto número em outras... A ideia é que eles participem da eleição dentro da configuração que a lei manda hoje. Se eles vão estar como suplentes, não vão ganhar a eleição, eles vão estar presentes. Minha preocupação é a respeito da paridade, não após a mudança do Estatuto. Agora, nessa eleição, quer dizer, se não vai fazer como era, porque é ilegal. Aí vai fazer legalmente. Isso vai mudar a paridade? Não. A gente vai ter um equilíbrio ainda, mas é justamente o ajuste que a gente está trazendo depois. Isso vai mudar o número de conselheiros da sociedade civil? Vai mudar o número de conselheiros. Então vai mudar. A paridade? Hoje a sociedade civil acaba tendo maior número junto das entidades públicas do que o governo. Também não é correto. Não é incorreto. Não é incorreto a sociedade civil ter mais ou menos. Aí eu digo para o senhor, a paridade, exatamente. Porque a gente precisa... Continua a sua pergunta. A minha questão é simples. É assim, nós estávamos, de alguma maneira, ilegais. Não vamos criar outra ilegalidade? Essa é a minha preocupação. E depois, daqui a pouco, daqui a dois meses, essa decisão ser questionada judicialmente. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com o que for feito agora. Eu acho que a gente não precisa chegar a uma resposta nesse momento, mas... Eu tenho a resposta para você que foi a que originou a minha iniciativa. E até que o Ministério Público teve a consulta que eu fiz ao promotor. É assim, o promotor entende como legalidade o que está à luz da lei hoje em vigência. Então ele falou, se existe paridade, se a paridade está discutível em um novo contexto do que se entende de participação popular, é um assunto que vocês vão ter que discutir na revisão da lei. Mas vocês são obrigados a conduzir a eleição dentro do que a lei vigente está clara. Ele falou isso e não entrou no mérito de quem é quem hoje na lei que está estabelecida. porque ele entende que ela foi constituída em um outro momento e que ficou relegada a um debate mais de atualização. E o que a gente está buscando é atualização. Obviamente, no momento que a gente for fazer a revisão, essa leitura de paridade com maior participação popular, ela vai ser trazida à baila e a gente vai defender, naturalmente, aquilo que ficou mais adequado. Eu não estou preocupado com o futuro ainda. Agora, se a paridade vai ser mantida, a paridade atual, definida numa lei que não é perfeita, atual, e ela tem que ser, segundo o Ministério Público, respeitada, então ela tem uma paridade lá. Fala em Marcosoma que não existe, mas isso implica em um certo número de conselheiros. Esse número vai ser mantido? O número vai alterar a numeração, mas existem vagas do governo que vão perder também. Por exemplo, nós temos lá o DPRN, que ele tem vaga, mas ele não tem representatividade aqui hoje. Ele não existe, mas... Não, mas ele tem a vaga, entendeu? Aí a gente tem a vaga do gabinete do prefeito, que está ocupando uma vaga do legislativo, que não deveria estar ocupando. Essa leitura é que eu vou enganar para os senhores agora. Eu pedi para o jurídico fazer a análise exatamente quanto a... O que seria a paridade hoje com essa lei. E aonde que a gente tem hiatos aí. E a gente vai, ainda assim, consultar o Ministério Público, com ofício, para a gente poder conduzir a eleição, tendo um documento dele, não dizendo, não orientativo, que ele não vai se procurar isso. Mas ele vai deixar mais claro para nós o comportamento que a gente tem que ter à luz da legalidade. Só esse é o objetivo, entendeu? É a minha preocupação também, né? Então depois a gente não perdia ter que rever toda a legalidade.